É direito da parte peticionar em sigilo na execução? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 138. E hoje a nossa lição, ela tá dentro do tema maior execução, a efetividade da execução. Como é que eu faço pra entregar cada vez mais resultados pros meus clientes? Como que eu faço pra minha execução ser cada vez mais efetiva? Você sabe que essa é uma das minhas grandes bandeiras, né? E dentro desse contexto, dentro do contexto da execução, muitas vezes vai ser necessário que você peticione na execução em sigilo, pra que o juiz possa analisar o seu pedido sem que a outra parte veja. Por quê? Porque se a outra parte vê, ela tem grande chance de frustrar o seu pedido. Um dos exemplos clássicos, meus queridos, é o pedido de bloqueio de dinheiro através do SISBAJUDE. Quando você formula esse pedido e a parte contrária tem conhecimento, ela pode, com um simples clique no celular, tirar todo o dinheiro da conta e frustrar a tentativa de penhora. Então, é muito, é muito, é absolutamente possível que você peticione em sigilo e sempre justifique. Professor, então é um direito da parte peticional em sigilo? Claro que é um direito, desde que você argumente pro juiz e o convença de que a parte contrária, tomando conhecimento do seu pedido, ela pode frustrar aquilo que você tá pedindo pro magistrado. Professor, mas onde que tá isso no CPC? Onde que tá isso no CPP? Olha, não existe nenhum dispositivo legal direto falando sobre o tema. A gente deduz isso de uma simples análise lógica de todo o sistema, especialmente do artigo 300 do CPC, quando ele fala da possibilidade do juiz definir um pedido liminarmente. O que é definir um pedido liminarmente? Naquela expressão inaudita, altera partes. Decidir um pedido sem ouvir a parte contrária. Ora, se o juiz pode decidir um pedido sem ouvir a parte contrária, é claro que ele pode o menos, que é decidir um pedido sem ouvir a parte contrária e sem dar a ela a chance de conhecer o pedido pra não frustrá-la. Então, é uma dedução lógica de todo o sistema. Imagina a situação da mãe que tá tentando retomar um filho que foi tirado dela à força, por exemplo. E ela tem conhecimento que o pai está com o filho em um determinado local prestes a sair do país. E aí ela vai e peticiona. Se ela não peticionar em sigilo, e o advogado ou o próprio pai fica sabendo que ela já sabe do paradeiro dele, ele vai frustrar o cumprimento da obrigação, vai cruzar a fronteira e nunca mais ninguém vai ver esse pai nem esse filho. Veja como dá pra entender nitidamente que muitas vezes é necessário que o advogado peticione em sigilo. O problema, meus queridos, é que nem todo sistema está preparado pro peticionamento em sigilo. Eu sei que em alguns deles, como o ESARG, por exemplo, o sistema só autoriza você a peticionar em sigilo quando se trata de pedido de cisbarjude. Mas num pedido, dentro da execução, às vezes você imagina, você localizou um carro do devedor, o carro já tem determinação de penhora. Você localizou e você quer informar o juiz, olha juiz, esse carro está lá no endereço X. Se você faz isso e o executado tem conhecimento disso, o que ele vai fazer? Vai frustrar, obviamente, vai tirar o carro de lá, não vai deixar o carro ser apreendido. Então, como que isso se resolve na prática quando o sistema não te possibilita peticionar em sigilo? Bom, você faz a petição na moda antiga mesmo, não protocola no processo e vai despachar pessoalmente com o juiz. O juiz, nesse caso excepcional, ele pode despachar no rosto da sua petição. Obviamente que você sempre vai justificar o porquê do sigilo. Você tem que convencer o juiz, o primeiro parágrafo da sua peça é porquê essa petição tem que ser analisada sem dar conhecimento pra parte contrária. E aí o juiz vai deferir o processamento em sigilo, inclusive sem juntar no processo. Olha, essa providência é absolutamente comum, mas ela não pode ser banalizada. Não é porque, ah não, eu não quero que a outra parte conheça. Não é questão de você querer ou não. É questão de responder a seguinte pergunta. Se a parte conheceu o meu pedido, ela pode frustrar o cumprimento daquilo que eu estou pedindo pro juiz? Se a resposta for não, você não pode peticionar em sigilo. Se a resposta for sim, tá justificado, tá bom? Espero que você tenha compreendido que essa lição te ajude na prática a tornar a sua execução cada vez mais efetiva. Fica com Deus.